Vamos comparar aqui o slingshot de cano PVC e comparar com o arco composto da Z-Cotting de melhor wall a 20 metros. Vou atirar três tiros com essas flechas pretas de fibra, fibra comum de vidro e as três de alumínio vou atirar com o arco. Arco composto 40 litros. Vou atirar as três peças de alumínio. Vou atirar as três peças de alumínio. Vou atirar as três peças de alumínio. Vou atirar as duas peças de alumínio. de 40 libras, então as três flechas azuis eu tirei com o arco e as pretas eu tirei com o sling shot, então vamos ver, as flechas agruparam, tem duas pretas junto, uma por fora, as três com sling ficaram mais próximas e duas de alumínio atirado com um arco ficou no centro, praticamente empatou, o mesmo tipo de pontaria com as duas armas, é isso aí, 20 metros de distância, é isso aí, valeu! E aí E aí E aí